Alô meu compadre André É tão difícil meu chegar em casa E ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim me encargo, eu gosto de você Mas já acontece que eu estou cansado De ter na vida dando a confusão Esse ciúme vai matando aos potos Um amor que existe em meu coração E tô na rua, pensei pra casa Mas eu perco a graça e a opinião Mas esse homem já me fez sentir Que um amor assim já não tem condição Mude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar Aquele homem que quer ver, sou eu Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder A sua briga não vão resolver Nem vão mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Quando eu não ando assim Você vai me perder É tão difícil meu chegar em casa E ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim me encargo, eu gosto de você Mas já acontece que eu estou cansado De ter na vida dando a confusão Esse ciúme vai matando aos potos Um amor que existe em meu coração E tô na rua, pensei pra casa Mas eu perco a graça e a opinião Esse ciúme já me fez sentir Que um amor assim já não tem condição Mude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar Aquele homem que quer bem Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Você pode me perder